Música 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 Peraí em troca Peraí em troca Dois Dois no cantinho Dois ali, dois ali, dois ali Olha, meu cara, olha A vara de cima é sacanagem, né, bote, pelo amor de Deus Repondo munição, me dá cobertura Controlada, saia agora mesmo Bote morando no segundo andar, sujeira Carregando munição Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não sei Nice Drone inimigo se aproximando, não tem as contagens Esquenta da porta Pô, mira, dá uma varada aí Valeu Matei Twitch, matei Twitch Alguém pegou o Thermite, sempre certo Escada amarela, embaixo Tem um slide vindo, um slide não, é o Lion, vindo Corsa Parece que é na escada do bicho Parece que é na escada do bicho IQ Obrigado 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 Vem aqui comigo, arquivo Ó, tem aí, defuser Amarela Fofinhada eu acho Nossa, pulou amarela Vem pra sinuca, véi, só pelo som Fofinhada 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 Bebe Fofinhada Drona aí, véi. A cabira vai querer peler a gente pro trás, aí drona direito aí, véi Abri as duas miras, da escada e da garagem Puxa de volta a nossa ponta, hein, Puxa Ah, já fui aí, já, super Aumentário tá aqui, viu Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa Essh Puxa 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 Vamos lá. Estão bem, Leste. Ah velho, esse lag velho O cara vai chorar agora de novo velho Caralho Bota no outro Bota no outro É Lobby tem Que É É É Ai caralho Em cima Lobby Bem Vem Vem Cadê o cara? Nossa, o cara vai chorar velho, certeza Beleza A bomba foi localizada por seguir com desativação Puxa Puxa Tem mil Mzufima Núl Tchau Tchau Tchau